O Silvio Santos, ele pegou, levou ela para um lugar, e era um cara da própria igreja lá que ela frequentava, né? Já não era profissional. O Silvio Santos, o senhor estava desde o início no cenário? Eu estava no... Eu cheguei na divisão de sequestro, quando começou o sequestro dela, que foi rápido, mas no dia do pagamento que a gente foi para lá, que ele pegou o Silvio de refém, aí eu fui para casa, mas depois mandaram eu sair, aí só ficou o pessoal do GAT e da Polícia Militar, e aí foi o governador para lá, na época era o Geraldo Alckmin, foi lá, chamaram, ele foi lá e tal. Depois ele se entregou, mas ele fez uma corrida, nós ficamos uma noite inteira atrás dele, né? Antes dele sequestrar o Silvio, ele estava com o dinheiro, aí nós descobrimos o dinheiro dele, ele estava num flat lá em Alphaville, aí nós chegamos e cercamos, só que quando a gente subiu, ele matou dois policiais ali, ele subiu no elevador que os policiais foram para o quarto dele, ele desconfiou, matou os dois, pegou um dinheiro que tinha ali e saiu fora, a gente começou a subir. Escada e elevador, só que ele desceu até um andar, depois ele desceu por uma mureta que tinha, que dava para descer, ele era esperto, saiu fora, nós fomos atrás dele, ele roubou o carro, nós fomos atrás dele, ele foi para o Osasco, nós fomos atrás dele, de manhã ele estava quadro, não sabia para onde ir, aí ele foi para a casa do Silvio, pegou o Silvio de... Que loucura, isso é um jeito para não morrer, porque ele ia morrer, ele matou dois policiais, ele ia morrer, entendeu? Ele ia morrer. Eu estava com o sangue nos olhos. Isso foi tipo um filme também. Filme, que é difícil. Até a doença que ele morreu também foi meio... Não, vou te falar honestamente, eu acho que essa doença que ele morreu aí, não dá para saber, mas eu acho que fizeram um favorzinho aí de tomar um chumbinho... Só dar um empurrãozinho dele, sabe? Eu não sei se deram, eu sei que ele... Mas também não vai fazer a culpa. Mereceu, né? O Silvio Santos pegou o dinheiro de volta, acho que faltou 30 mil reais, que foi o dinheiro que ele levou na hora. O resto pegou o dinheiro todinho de volta, devolveu os 470 mil para ele. Ela foi muito louca, porque um dia antes estava lá, todo mundo falando, nossa, que a filha do Silvio Santos foi sequestrada. Ela estava lá, ai, não sei o que, eu fui super bem tratada. Então, totalmente... É, porque ela teve aquele síndrome de Estocolmo, que ela fica do jeito que ele tratou e acaba tendo até um carinho especial pelo cara que tomou conta dela. É isso aí, acontece muito, nós pegamos uma menina, ficou 90... Isso aí, Ribeirão Pires, foi o sequestro mais longo. 90, 4 meses, 4 meses, 12... 120 dias, é isso. 120 dias, estouramos o cativeiro, o cativeiro, nós pegamos o cara na hora do pagamento, aí leva ele para lá e para cá. Bom, ele deu lá em Ribeirão Pires. Ela estava lá. Ela ficou, depois do sequestro, nós queríamos pegar o resto da coisa. Nós pegamos por causa dela, porque ela falava com o cara no telefone, ficou apaixonada pelo cara que tomou conta dela no cativeiro. Aí nós pegamos o cara, que era em Ribeirão Pires, uma bela de uma casa, estavam só os dois lá. Ela dormia no cantinho debaixo de uma escada, puseram um colchãozinho para ela e tomavam conta para não chamar atenção. Ela ficou 120 dias ali. Mas você vê que loucura, é isso que eu estava falando. Eu lembro, passando no Jornal Nacional, filho do Silvio Santos, até de fundo, assim, do William Bonner, ela dando tchauzinho assim ao Silvio atrás. E no outro dia era o Silvio que estava sendo sequestrado. Porque ele fugiu, ele fugiu. Se ele não foge daquele jeito, a gente ia pegar ele. Ele estava na caça dele. O pessoal falou que ele estava no flat de Alphaville, né? Tipo, de um lado para o outro, ele estava desesperado. Aí ele parecia realmente rato acuado. Nós cercamos tudo. O azar foi o seguinte. É que ele foi tão ligeiro que ele desceu até o segundo andar e ali ele desceu pelo... São dois corremões que ele foi pondo a mão e foi descendo. E a gente foi subindo de escada e subindo no elevador. Eu cheguei lá em cima e vi os dois policiais mortos. Cadê ele? Ele não estava mais aqui. Desce correndo. Aí começa a correria. Ele fugiu em tal carro. Aí começa a perseguição. Olha, nunca vi tanta polícia na minha vida como eu vi aquele dia. Aquela estrada, aquela castelo, aquela vileara, aquele Osasco. Aquilo a população deve até ter gostado. Porque não teve um assalto. Porque ele tinha de viatura. Eu parecia o diabo com o demônio no corpo para pegar esse cara. Mas ele... Aí de manhã, cedo, seis horas da manhã, eu fui para casa, eram cinco horas. Não deu. Seis e pouco. Me liga, ó. Ele sequestrou o Silvio Santos. Ele está na casa do Silvio Santos. Você não acreditou, né? Está de brincadeira. Não, não acreditei não. Eu falei, mas esse cara é... É o diabo. É bem coisa de Silvio Santos, de SBT, televisão, filme, né? Aí, chegar lá, está o Silvio Santos de pijama, aquele cabelão dele, né? Pijama. Pijama, ele pôs eles dentro do banheiro, né? Que ele falava... O senhor chegou aí para lá? Foi, mas puseram para fora e mandaram embora. É, mas colocaram para fora? Foi, é. Não, era só... Porque a polícia militar vendeu um peixe lá para o governador, lá para o secretário de Segurança Pública. Na época, acho que era o... Não sei se era o Saulo, se era o Peter Luzi. Mas era um deles. E ele pegou e mandou tumores. Acho que policiais civis que eram todos fora, com exceção, só deixou o doutor Wagner, que na época era eurodivisionário. Eu era o chefe de operações. Todas as viaturas que estavam ali eram minhas. Mandou tirar tudo. Aí ficou só a PM lá vendendo um filme para ele, aí trouxeram o governador. Aí ele se entregou. É assim que aconteceu. Aí ele foi lá na janela, lembra que aparece todo mundo na janela? Aí se entregou e tudo bem, foi preso. Maravilha. Mas foi... Aí ele foi lá para a divisão de sequestras. Aí nós conversamos com ele.